Fala aqui o Chico, boa noite, tudo bem? Acompanho suas lives aí. Vem, Fernando. Deixa eu te perguntar, saiu hoje o plano de manutenção da Bajaj? É. Será que com esse plano de manutenção, esses valores das manutenções, ela veio mesmo pra quebrar os paradigmas? E ele tá perguntando aqui, a moto do Rick já chegou? Rapaz, eu não posso falar isso. Ó, eu vou dizer que não, tá, gente? Não saiu não, rapaz. Amanhã, o Ricardo, ele vem aqui, ele não veio hoje, enfim, não posso falar. Ele vinha hoje, aqui na live. Mas, enfim, amanhã ele virá, tá? Amanhã, dia 22, o Ricardo estará aqui. E aí ele vai contar pra vocês. Mas, não, o Ricardo não recebeu a dominar dele ainda. Mas ele conta depois. Provavelmente no canal dele ele vai contar. Eu não tô autorizado pra contar. Mas é o seguinte, ó, Fernando. Já que você puxou esse assunto, eu quero agradecer aqui a todos os inscritos que me mandaram o print, né? Do papel sulfite lá da Bajaj. É um papel sulfite, tá, gente? Ô, seu Valdir, chega pertinho, seu Valdir. Deixa eu contar uma coisa aqui. Que vergonha. Um papel sulfite, seu Valdir. Uma das empresas mais valorizadas, com o maior valor de mercado pra moto do mundo. E vocês aí fazendo vergonha, igual a Suzuki, igual ao Joca. Papel sulfite pra informar as coisas. As pessoas tão mostrando o lance de vocês, os valores de manutenção com papel sulfite, print, foto. Ô, seu Valdir. Né? Aqui pra nós, seu Valdir. O negócio não tá bom, não. Eu sei que eu não vou ganhar biscoito fazendo isso com o senhor, mas não dá, seu Valdir. Meu papel não é esse. Não é ficar alisando. Meu papel é... Bota esse galinheiro pra funcionar, seu Valdir. Eu vou mostrar pro senhor o que que tá vindo pra gente. Esse é o Valdir. Peraí. Agora, voltando aqui pra vocês, que eu tava batendo um papo com o seu Valdir aqui. E é o seguinte, ó. O Edelzi Leite, que é um querido inscrito lá de Campinas, me mandou uma foto. De um papel sulfite impresso. E eu quero agradecer outros inscritos também que mandaram no meu WhatsApp. O mesmo print, né? A mesma foto. E é no mínimo vergonhoso isso, tá? É no mínimo vergonhoso. E aí eu vou fazer a minha crítica, tá? Minha crítica é uma crítica... Gente, eu preciso fazer uma crítica à Bajad, porque eu sei que a minha opinião, pro pessoal de lá, não significa nada. Mas pra minha bolha, pro meu público, pode significar alguma coisa. E a gente tem que exigir das marcas que elas venham fazendo o certo. Não é meia boca. Não é, ah, vamos ter tolerância porque eles estão chegando agora. Você tá falando isso de uma empresa que tem um dos maiores valores de mercado do mundo. Quando se fala em motocicleta, que é a Bajad, uma empresa que tá aí vendendo moto há muitos anos e que tem total competência de poder chegar num país que é continental, um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, um público consumidor gigantesco e um mercado extremamente difícil pra se bater por causa da Honda, que detém de quase 80% do mercado e com todo o protecionismo que a Honda tem, fazendo cagada. Então não sou eu que vou ficar dizendo, não, a gente tem que ter tolerância, porque a Bajad... Pô, não, não, galera. Não, tá errado. O próprio seu Valdir lá, que é o Country Manager ou o CEO da Bajad, eu tenho certeza que ele cobra isso da equipe dele. Quer dizer que a gente não pode cobrar isso dele? Claro que a gente tem que cobrar isso dele. Afinal de contas, nós somos clientes. Você entendeu, seu Valdir? Então, eu tenho certeza que o senhor como Country Manager ou o CEO, os seus diretores, arrancam o couro de quem faz errado ou quem faz meia boca. Vocês querem alguma coisa bem feita, né, dentro da empresa de vocês e dentro da cadeia produtiva, enfim, da Bajad ou de qualquer empresa que o senhor tenha trabalhado. Por que a gente tem que aceitar isso? Por que o inverso não é verdadeiro? Então é isso que eu quero formar no meu público. Um público consciente de que, não, a gente não aceita cagada. A gente não aceita uma folha de sulfite printada, tirada foto. E que é assim que a gente vai entender qual é o preço de manutenção da Bajad no Brasil. É, no mínimo, uma vergonha. Ah, pra quem disser assim, pô, o cara tá com a coroa de princesa reclamando da Bajad, é claro, eu sou um princeso. Entendeu, seu Valdir? Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi do Edélcio, que é um inscrito lá de Campinas. Obrigado, Edélcio Leite. E de outros, foi isso aqui que eu recebi e todos os produtores de conteúdo estão transmitindo esse mesmo documento. Porque documento não, papel. É isso aqui. Esse é o único meio de sabermos o valor de manutenção, a tabela de manutenção da Bajad no Brasil. É um papel sulfite, impresso e que tiraram foto. Tá bom pra vocês? Eu tenho certeza que o seu Valdir, ele não iria gostar que alguém dentro da empresa que ele trabalha, que ele dirige, fizesse algo do tipo assim. Ele ia ficar muito chateado. Então, a gente não pode aceitar o mesmo, né? Eu penso assim. E é por isso que eu quero formar vocês um público extremamente exigente. Porque por isso que o Brasil é essa bosta. Por isso que isso aqui é uma baderna. A gente assiste alguns filmes sérios e os caras falam, vamos pro Brasil. Vamos fugir pro Brasil. É porque isso aqui, isso aqui é uma baderna. Vamos lá, vamos falar do caminhão de cebola chamado Bajad, né? Caminhão de cebola com folga de 20 centímetros na direção. Vamos lá. Esse aqui é o... É isso aqui que a gente está recebendo. Todos os canais. Assisti meu irmão Bilzinho. Bil, um beijo, seu lindo. E assisti o canal do Bilzinho e todos eles estão falando disso aqui, ó. Isso aqui. Não tem nada oficial. Primeiro, não tem site. Teve um inscrito meu que eu mando um beijo. Eu não vou lembrar aqui o nome. Ele fez... Não, mas é porque o Bil pegou no site... Qual foi o site? Qual foi o site oficial? Não tem site oficial no Brasil. A Bajad não tem site. Aí esse meu inscrito, que é um querido, eu peço desculpas por não lembrar do nome. Ele me pediu desculpa. Ele fez... Não, realmente, Chico, você tem razão. Não tem site. O Bil, ele pegou de uma folha e tal. Está aqui. Então, eu estou citando o Bil, porque o Bil é meu amigo. Mas não tem nada a ver com essa informação aqui, tá? Porque eu recebi da mesma fonte que ele recebeu. Ou seja, várias pessoas. Isso aqui está rolando. Ele também recebeu. E outros produtores de conteúdo estão fazendo. É vergonhoso, velho. Eu tenho que fazer um conteúdo baseado no papel. Uma foto de um papel. Então, eu quero mostrar para vocês o quanto isso é precário para uma marca que chegou aqui no Brasil. E a gente espera, no mínimo, que faça bonito. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o que tem. E primeiro, eu tenho que fazer essa crítica. Segundo, é que eu fiquei realmente impressionado do quanto eles chegaram com a vontade de mudar o mercado. E para você que é neurastênico, não. Você que tem um pensamento binário, um ou zero, zero ou um, eu posso sim criticar, bater e elogiar. É o que eu vou fazer agora. Eu vou elogiar. A Bajaj veio com preços absurdamente justos na manutenção. Eu digo absurdamente justos porque nenhuma outra marca consegue alcançar valores de manutenção como estes. E sim, eu errei. Queimei a língua de novo. A Honda me fez queimar a língua quando eu disse Não, a CB300F não virá. Essa moto não virá. Veio. E agora queimei a língua de novo. Ainda bem. Porque eu disse, cara, pessoal, a manutenção pode ser cara. Pode ficar entre 500 e 800 reais. Queimei a língua. Não chega nem a 800. A moto mais cara deles que é a dominar. A manutenção mais cara, até o momento, né? Porque esses preços, eles mudam, tá, gente? É de 765 reais com 30 mil quilômetros. É o plano, tá? Então, eles chegaram com preço muito competitivo. Eu vou falar rapidamente aqui, tá? E depois eu vou fazer algumas pontuações que não são só flores, tá? Tem coisa errada aqui também, na minha opinião. Dominar 160, primeira revisão dos mil quilômetros. Eles informam aqui que é gratuita, né? O valor é de 62 reais e 35 centavos. É gratuita. Aí ali em cima lá que tá mostrando gratuito. É gratuito só a mão de obra. Não é aquele valor lá, é o valor do óleo, tá? Segundo o que o Bill falou, a primeira revisão é só troca de óleo. Tá bom? Um abraço. Então, ó. Deixa eu só fazer uma observação. Ah, você vê, velho, como essa bosta aqui é tão confusa que eu... Eu vi o vídeo do Bill mesmo. E o Davi tá me corrigindo. Ó, pessoal, então aqui, ó. Você vê como isso aqui leva e induz ao erro? Onde é que mostra aqui que a linha de baixo é mão de obra? Essa linha aqui. Onde é que faz entender que a mão de obra é gratuita? Porque só tem escrito aqui, M-O inclusa. Gratuita. Tá, mas onde é que tem uma linha dizendo mão de obra? Não tem. Então, a gente entende que a mão de obra é gratuita e que 62,35 é o preço da primeira revisão. E aí, troca de óleo e o quê? O que mais? Então, fazer a correção aqui. Velho, isso aqui é tão mal redigido, é tão mal feito. Claro que vão dizer que isso aqui é interno, né? É, que blá, blá, blá. Mas, ó, gente, que negócio de doido, velho. E por que que a gente tá usando isso aqui? Porque é a única informação que nós temos pra passar pra vocês. Porque não existe site oficial, não existe um documento oficial anunciado pela Badiade do Brasil, não existe nada. Existe um papel sulfite com essas informações aqui que geram a confusão. Então, não tem clareza nesse documento aqui. Então, corrigindo a informação, a mão de obra é gratuita. Mas se paga 62,35 na primeira revisão da Dominar 160, paga-se 63,04 na primeira revisão da Dominar 200 e paga-se 90,32 na revisão da Dominar 400. Mas a mão de obra gratuita, velho, eu desisto, eu desisto, eu desisto. 5.000 quilômetros, 187,35, 10.000 quilômetros, 230,35 reais, 15.000 quilômetros, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu ampliar aqui. 15.000 quilômetros, tá aqui, 15.000 quilômetros, 397,39 reais, 20.000 quilômetros, 242,35 reais, tô falando aqui, ó, gente, aqui, ó. 25.000 quilômetros, 242,35 reais, 30.000 quilômetros, isso aí na Dominar 160. 30.000 quilômetros, 565,56 reais, menos de 600 reais. É dificílimo você achar uma manutenção mais barata do que essa num período de 30.000 quilômetros, tá? Sendo que o investimento total que eles fizeram é de 1.927 reais até o momento, esse preço muda, tá, gente? 1.927 reais e 72 centavos com 30.000 quilômetros. Badear de Dominar 200, Dominar 200, aqui, gente, do meio, tá, coluna do meio. 63 reais e 4 centavos, segunda revisão com 5.000 quilômetros, então eles fazem de 5 em 5.000 quilômetros, tá, gente? E pelo que eu vi aqui, que tá escrito aqui embaixo, já já vou ler, é 5.000 quilômetros ou 4 meses. Mas eu vou comentar já já, no final. Segunda revisão com 5.000 quilômetros da Dominar 200, 188 reais e 4 centavos, 303 reais e 4 centavos de 10.000 quilômetros, 15.000 quilômetros, 491,57 centavos, 20.000 quilômetros, 303... Agora, olha só, tem algum erro aqui, ó. Quer dizer, não é erro, não é erro. Vocês percebem que a de 10.000 é 303, a de 15.000 é 491, e aí volta pra 303. Na de 20 e na de 25, 303. E na de 30.000, 640. Esse mesmo padrão segue aqui na Dominar 160, que de 20.000 e de 25.000 é o mesmo preço, 242. Por que isso? Porque provavelmente os itens trocados são os mesmos. Ou os itens a serem vistoriados ou ajustados são os mesmos. Mas eu vou comentar isso no final desse meu comentário, dessa minha análise. E aí vamos para... ainda continuando aqui com a Dominar 200, 640 reais a de 30.000, totalizando 2.292 reais e 5 centavos. É um investimento total até 30.000 quilômetros da Dominar 200. Vindo aqui pra Dominar 400 no último, tá? Na última linha, eu falei coluna... na coluna não, na última linha, tá, gente? A Dominar 200, linha do meio, e a Dominar 200, linha do meio, e a Dominar 400, a linha de baixo, a última, tá? Perdão. Primeira revisão, 90 reais e 32 centavos. Revisão de 5.275 reais, poxa, tá muito bom, tá? 5.000 quilômetros. 10.000 quilômetros já e cai. Desculpa, aumenta, 330 e 32. 15.000 aumenta, 581. Já na de 20.000, cai, vai pra 390 e 32. E na de 25.000, mantém pra 390 e 32. Já na de 30.000, vai pra 765,90 centavos. Totalizando 2.823,81. Muito abaixo de qualquer outra moto de 40 cavalos, tá? E aí tem aqui embaixo no rodapé as observações. O plano de manutenção periódica Bajaj possui prazo de validade de acordo com a tabela CIM, indicado na última coluna denominada validade, e contempla a inspeção de várias peças e troca de componentes conforme previsto no manual de garantia. Que não existe ainda. Não existe. Ninguém sabe. Cabeça de bacalhau. As revisões deverão ser realizadas a cada 5.000 quilômetros ou 4 meses, o que ocorre primeiro. Por que isso? Qual o parâmetro da Bajaj? Provavelmente parâmetro porque eles querem. Mas se o óleo, geralmente ele deve ser trocado a cada 6 meses, por que 4? Não é legal isso. O plano de manutenção não inclui itens de desgaste natural e nem é válida para motocicletas utilizadas em condições severas. O plano de manutenção não inclui desgaste natural e nem é válida para motocicletas utilizadas em condições severas. Ou seja, amiguinho que vai trabalhar com a Dominar 160. Isso aí não está contemplado? Que negócio é esse? O plano de manutenção... Vou voltar pra cá. O plano de manutenção não inclui itens de desgaste natural e nem é válida para motocicletas utilizadas em condições severas. O que são as condições severas, Bajaj Brasil? Viajar? Trabalhar? Pegar engarrafamento? Não sei. Então, o cara que vai trabalhar e vai comprar uma Dominar 160 pra trabalhar, ele não está contemplado? Tá estranho. Advogados do Brasil. Este é um trabalho para vocês decifrarem o enigma da esfinge da Bajaj. Porque ficou confuso. Tá? E eu não gostei, não. Como assim? Condições severas? Quer dizer que o cabra vai comprar uma moto dessa pra trabalhar e ele não vai poder participar desse... Não vai estar contemplado? Que baralho é esse? Quer dizer que se condições severas de acordo com a Bajaj for viajar, também não está contemplado? O que são condições severas, Bajaj? Tem que redigir melhor esse texto aí. Mesmo que você faça aí uma... Sei lá, duas, três laudas. Bota essa zoa pra ficar mais clara pras pessoas. Tá estranho. Então, eu trago isso pras pessoas. Prestar atenção. Tem que ler essa josta pequenininha aqui, gente. Tem que ler. Nem tudo é legal. Ficar batendo palma. Ah, maravilha. Não. Você tem que ler isso aqui, ó. A bagaceira tá aqui embaixo, ó. Olha que bagaceira. O plano de manutenção não inclui estes de desgaste natural. Isso nem me assusta. Beleza. E nem é válida para motocicletas utilizadas em condições severas. Que devem seguir o plano de manutenção próprio descrito no manual da garantia. Que ainda não tem. Não tem. Ninguém tem esse manual. Em decorrência da utilização da motocicleta, sabendo-se que as condições climáticas, atmosferas, Os tipos de estradas e os hábitos individuais de condução contribuem muito para a conservação da motocicleta. Poderão ser necessários serviços e ou reparos adicionais de manutenção. E as tarifas desses serviços não estão inclusas nos valores acima. Quais são? A garantia da fábrica Bajad está limitada a defeitos de fabricação e ou montagem de peças. E a sua manutenção está condicionada aos termos descritos no manual de garantia. Que não existe ainda. Em caso de dúvida, entre em contato com servicobrasil.bajadauto.co.in Ou seja, não tem nem aqui do Brasil. Os caras botaram tudo às pressas. É um site indiano, galera. É indiano. Não tem nada no Brasil, tá? Servicobrasil.bajadauto.co.in Ou consulte uma concessionária Bajad. Preços válidos até 31 de março de 2023. Beleza, legal. Botou a data. Mas, ó. Deixa eu voltar pra cá. O que eu falei pra vocês? Que eu ia fazer uma observação disso aqui. Tá. Você tem a tabela de manutenção periódica com os preços fechados. Isso aqui é um sulfite, né? É uma folha de sulfite que alguém tirou foto. Tá aqui, ó. Uma folha de sulfite. Chega que tá dobradinho. Aqui, ó. Isso aqui não é um print oficial. Ou uma imagem do site. Nada. Isso é um papel. Que alguém foi lá, tirou foto e espalhou e vazou pra todo mundo. Isso a galera tá comprando moto, tá, gente? A galera tá comprando moto e não sabe nem o que vai acontecer. Eu elogio a Bajad pelos preços muito justos. Mas, tá, na revisão de mil faz o quê? Quais são os itens de troca? Quais são os itens a serem verificados? Na de 5 mil, quais são os itens a serem verificados? Vai trocar o óleo? Vai trocar o óleo na de 10 mil? Vai trocar o óleo na de 15? Ah, tio Chico, mas eles estão dizendo aqui que é a cada quatro meses. Tá, mas... Quando é que troca o óleo? Eu não sei. Ah, mas disseram que... Tá, mas por que que não tá aqui? Por que que não tá aqui? Tá dizendo o preço. Mas não tá dizendo quais são os itens verificados. Isso é importante. Porque isso é o plano de manutenção. Tá aqui escrito, ó. Plano... Tá aqui, ó, gente. Ó, ó, aqui embaixo, ó. Plano de manutenção não inclui itens de desgaste. Qual é o plano de manutenção? Não tem. E nem é válida para motocicletas utilizadas em condições severas, que devem seguir o plano de manutenção próprio descrito no manual de garantia. Que não existe ainda. Ou seja, a montadora, ela inaugurou suas fábricas no dia 15 de dezembro e hoje, dia 21, não existe manual de garantia. Então, qual é o plano de garantia? Qual é o plano de manutenção? Não tem. Não tem plano de manutenção. Tá? A gente bate palma, a gente acha massa. Os valores são justos. Os valores são muito bons. É um valor, assim, que... Abadjad crescendo no Brasil e Abadjad entregando as motocicletas, fazendo um trabalho legal, que eu torço por isso. Isso aqui vai botar muita marca, dependendo do tamanho da Abadjad, se ela crescer, a quantidade de concessionários. Você vê que tem alguns condicionais, tá? Dependendo do que acontecer no futuro, isso pode gerar um impacto positivo para a gente, cliente. E só uma observação para alguém que vai dizer... Ah, mas está dizendo mão de obra inclusa aqui embaixo, ó, gente. Nessa linha embaixo, tem aqui mão de obra inclusa. Tá, mas... Tá aqui, ó. Mão de obra inclusa, aqui embaixo. Tá, mas... Quais são os itens verificados? Quais são os itens verificados, Abadjad Brasil? Quem foi que fez isso aqui? Eu não vou nem culpar estagiários, sempre culpam o coitado do estagiário. Quem foi que fez isso aqui? Por que que não colocou mais? Essa planilha está muito louca. Está faltando coisa nessa planilha. Tá? Está muito louco isso aqui. Isso aqui está muito bagunçado. Então, Abadjad, vocês chegaram... Vocês só estão dando munição para a galera da Honda rir de vocês. Para a galera da Yamaha rir de vocês. E principalmente a Royal rir de vocês. E muita gente que tem preconceito de moto indiana, que acha que é moto porcaria, rir de vocês também. Porque isso aqui é, no mínimo, uma cagada. Uma coisa que é inaceitável. Eu tenho certeza que os funcionários dirigidos por vocês, diretores da Abadjad, vocês cobrariam muito mais deles. Tenho certeza. E por que que nós, clientes, não podemos cobrar de vocês o que é, no mínimo, devido que é clareza? Por que que vocês não têm clareza? Por que que vocês não demoraram mais para lançar o produto de vocês? Pensando assim, ó galera, vamos adiar tudo. Vamos adiar. Porque não temos um negócio pronto. A gente tem que chegar bonito. Vamos chegar com site. Vamos chegar com manual impresso, traduzido. Ou digital e traduzido. Vamos chegar com plano de manutenção arrasador. Como esse, com os valores, mas com os itens a serem verificados e trocados. Vamos fazer bonito. Vamos fazer legal. Com todos os concessionários tendo o discurso sincronizado. Porque um concessionário faz uma coisa, outro concessionário faz outra. Um concessionário pratica o bom mercado, que é Amarelo Motos. Amarelo Motos é o único concessionário. É o único concessionário que tem feito boas práticas de mercado. Por quê? Lançou a moto. Vendeu a moto no preço combinado. Foi lá, ó. Preço combinado. Tá aqui. Entregou a moto. Fez tudo bonitinho. Parabéns aí a todos os colaboradores do Amarelo. Porque fez direito. Já teve concessionário que fez cagada. Não entregou moto no prazo certo. Cagou um monte de coisa. Não sabia qual era o prazo de manutenção. Não sabia preço. Quis botar ágil. Quis botar valor do frete em cima. Quando viu que o cliente não gostou, foi lá. Não, peraí. Calma, calma, calma. Peraí. Vamos baixar o preço. Tudo bagunçado. Então, eu fico chateado porque eu sou entusiasta das motos indianas. Eu sou entusiasta da Dominar. Da Dominar 400. Eu teria uma Dominar 400 fácil. Da Badiade. Pô, eu sou entusiasta. Então, eu fico louco da vida quando eu vejo a marca chegando aqui pra fazer cagada. Era melhor não vir. Entendeu? Seu Valdir. Havia, seu Valdir. Bora arrumar esse galinheiro aí. Tá tudo tosco, viu? Tá feio o negócio. Eu quero trazer mais notícias aqui, informações. Batendo palma pra vocês. O preço tá massa. O preço tá bom. Tá? Chegaram pra brigar bonito. Mas eu não tô aqui pelo biscoito. Eu quero que vocês façam bonito. Que eu tenho certeza, seu Valdir, que você cobra bastante dos seus colaboradores. E eu tenho certeza que você é um cara justo e cobra bem dos colaboradores. Por que a gente não deve cobrar de vocês igualmente? Eu quero que o meu público seja extremamente sagaz e que cobre. Que venha certo. Vamos fazer direito. Não faça como o Joca. Joca tá vendendo moto de 90 mil reais aí. Quase 90 pau. Entregando papel sulfite pra garantia. Entendeu? Entregando CD-ROM. Tem gente que nem tem CD-ROM mais, mas Joca tá entregando CD-ROM pras pessoas. Ô, seu Valdir, não faz igual a Joca, não. Joca, você cagou todo. Entendeu? Ai, ai. Deixe seus comentários. Quero saber o que vocês pensam. Quero saber se vocês concordam. Se vocês estão achando isso bonito. Se vocês estão achando que eu sou um cara muito exagerado, porque eu sou um cara que estou pegando no pé, porque eu quero biscoito. Essa é a hora que eu pego todos os meus biscoitos Scooby com o tio Valdi, né? Tio Valdi não... Igual ao Pocatelha e o tiozinho de nome italiano da asa de frango, eles não me querem nem vestido de ouro, né? Se eu me lambuzar em ouro e sair lá, eles não querem. Entendeu? Por quê? Porque aqui é o único canal que fala mesmo. Sem se preocupar com biscoito. Então, seu Valdi, aqui é assim. Entendeu? E ainda mais sendo o princeso que eu sou. Ô, seu Valdi. Putz. Seu Valdi, se o senhor quiser falar comigo, é nóis, viu? 719-9190-2805. Dá uma consultoria gratuita aí pro povo do marketing. Entendeu? Agora que eu não ganho biscoito mesmo. Eu dou uma consultoria gratuita. O nome disso é freio de arrumação. Parou, se... Ó, se pedir pra parar, parou. Parou. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.